Vou fazer Scream agora, calma, vou fazer Scream. É, faz Scream. Faz isso. Ganhaste um saldo. Nil, do Freestyle... Sabes que existe Freestyle escrito, né? Todos podem escrever, mas ele tem que só fazer delivery. Os niggas devem escrever, bro. Os niggas devem escrever, bro. O delivery é de Fred. Eu sabia que o niggas ia matar, viram? Eu só bastei olhar para o niggas, eu sabia que ele era aquele. Ou é com corte na sobrancelha. É. É feio, escanta um bom. Estás a mandar indiretas para quem? Para ti. Oh, temos em mim. Uau, fila da puta. Uau, fila da puta. Shout out para todas as homens que estão aqui. em esta puta. E piste a rapada tipo, niggas, essa semana. O que ele está? O que ele está? Como é que está, meu filho? Você tem cara do que? Você tem cara do que cantar R&B? Você tem cara do que cantar R&B. Gostei bem do Tomasilar? Fai. Fai. Gostei bem do Tomasilar, bói? Mônica, caga no Stana, caga no Stana Vê se tá aqui pra Killess Mambo, mano Killess Mambo, vai ser um saldo pra enviar na tua baby Só assim de surpresa, ela nem tá à espera Killess Mambo, ambazada E, grande mambo Foi, só ouvi Eu tô aqui com Kenny Uem, Aris o Stana Mônica, tá um babu, é bala, eu tenho meu amigo Stana Ele me viu pra caramba, a testa tá a brilhar Olha só, o nigga tá a tentar se mentir Querem falar comigo? Querem falar de quê? Mambo tá agudo e o nigga tá a me ver Boi de mambo na geleira Tenta a me ver, né? Boy Epa, boy Tá off, boy Deu uma segunda chance Eu disse que o nigga tem cara de R&B Eu disse que o nigga tem cara de R&B Eu disse que o nigga tem cara de R&B, bro Não há segunda chance Não há segunda chance Não há segunda chance Eu disse que o nigga tem cara de R&B, eu avisei Eu consigo ver, só assim já Ah, eu consigo ver. Ô, Kenio, para de se dar uma de coisa de rave, boto. Você consegue ver o que é? Nigga. Ospapin. 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 Algo, algo. Oh, esse negão que lá. Faz um freestyle agora, amor, boto. Uma cabaço já de mim, uma tá, por favor. Daí, maldito, filho, ron. Ué, já deixe-te conta, ué. Todo isso, eu quero entrar aqui sem t-shirt, brado. Eu não sei o que se passa, consente. Acho que também estamos querendo tirar aí, baby. Tá, gato. Pode, boto. Ué, mô, boto, mata essa mamãe, faça um freestyle right now. É... Carrego, carrego, com drip, no body, no dress. Outro no estúdio a fazer muito trap. Nigga, digire, um jala pro pijex. Brans ou brans em todo, mô, gangso. Nigga, que filho, nigga, só paga. Rera, mer, gera, nem tuas miga. Fala na beca, frente, agageja. Fala na beca, frente, agageja. E eu vou ficar rico com trap, trap, botar muita, frente, frente. Quando eu ebro, que me enreda, cê, ket, ket. Odo senta imprati, pra o teu e-recho. Epa, diga, pa, 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 acabou. Fala na beca, mô, gangso. Próxima encarnação, vas entrar na YF, mô, puto. Próxima encarnação, vas entrar na YF. Próxima encarnação. Próxima encarnação, vas entrar na YF. Tudo bem que percebemos que letra, mani. Tá, love, né? Não, mas o flow, o flow, o e o põe. Eu sou o Ruben Flonig. Isso é o quê? Eu sou o Ruben Flonig. Mas isso é uma letra de um teu som. Fideste, valeu o saldo. Fideste, valeu o saldo. Essa é só uma letra de um teu som, mô, puto. Eu quero um freestyle agora, mô, puto. O mambo agora, no momento. Fala do tosse pirro, qualquer mambo. Pista um nem pra pensar, boi. Dizem que eu na calça cams com o Ricardo. Tô num ranch com o berro no sapato. Tipo, brallo, nigga, eu tô mais caro. Tipo, brallo, nigga, eu tô mais caro. Xê, like UK. Tô muito à frente com todo o meu gang. Xê, like UK. Baby, pediu, mas olha, barrei. Xê, like UK. Só visto marcas, nigga, eu não sei. Fá. Continua, continua, mô, puto. Pratica, pratica. Pratica, continua, mô, puto. Três quantos anos? Continua. Tão três. Ele tem dois. Ele tem dois. Ele tá na idade de aumentar mais um ano. Tem doze. Ele tem doze, ele tem doze. Você tem doze, você não tem três. Você tem doze. Você tem doze. Nildo, salva nesse, nigga. Nildo, mas não salva pro puto, Nildo. Já passava na tua idade, vou fazer a senhora que eu vim me falar treze. Pra ser de boca cheia. Mano, eu quando tinha quinze, eu quando tinha quinze, já tinha dezessete. Mas ele tem onze, ele não tem nada, nem doze. Ele se calhar tem onze, vai fazer doze daqui a bocado, bolo. É. É. Mas sabem como é que é? As You Does. E, assim, continue telling of me, mata, bolo. Acho que... Ou seja, só pra se emocionar, né? Tava pra... Uberano cinco, salva. Eu quase que ele falou, acho mais pra cima, que agora você entra na UR. Fiaru, tava pra se emocionar também agora, tava pra falar, acho que ele meteu na minha pele, chef. 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 O gado já tá nele, bolo. O que você faz? Vamos lá, vamos lá Big time chile, big time chile Brincando com Spiro, vamos lá Você precisa de um like O que você faz? Vamos lá Vamos lá, vamos lá F*** I know, I know Vamos lá, vamos lá para algo mais importante ... Baby Oh, baby O grande problema Não gosto de bebe Sou melhor em campo que não tem game, mas também... Páram o D.B., já dei góra-guara com o Pelúca, cheguem no Mecano, mandaram o D.B. Ia, mãe vem! Para continuar, para continuar! Não, não é para continuar! Nós estamos a falar freestyle... Só um tom bêti, só um tom bêti. Méra! Estava os meus weis que estavam aqui! Estava... Quase todos os weis que estão aqui, cantando. Quase todos os weis que estão a comentar que já falavam e cantam. Se for cantar letra, todo mundo vai levar É mesmo o freestyle, tá sabendo? É freestyle, é É pra cantar da tua letra Porque no freestyle O que tu queres ouvir é a dica Não o flow, eu quero ouvir o que você tá dizendo Eu não quero ouvir da maneira que tu has falado Mas agora, eu tomo uma pergunta Ah, quero Eu tomo uma pergunta pra tu Quem que te disse que ia te buscar De bucha e vou te apagar de bila Quem que foi te apagar de bila, boy Ele rebocaram Não percebe Ué Ele não tá ouvindo Ele perde Não, mas agora, sério É freestyle Não é pra vir aqui cantar gostas das músicas Freestyle, mano É Se for ali, buscar de bina Olha, não, meu brother pode me fazer isso Yeah, what's pop Yeah Já gostei da qualidade Já gostei da internet Já gostei Tô inspirado Tô inspirado É pra, what do you do, what do you do? Yeah, I'm good What do you do, what do you do? Tira seu capucho e os efeitos Não põe efeito Meu negócio, mano, é pra ir embora Não põe efeito, velho Já não põe efeito Não põe efeito O capucho Ninguém Não vai conquistar Numa embora Não vai conquistar Numa embora Que tá aqui Não veste pra conquistar Numa embora Tira seu capucho Queremos te ver bem Fácil Vamos passar, mano Você tem um cabelo super desarrumado Vamos passar Precisamos de um freestyle agora Super sério, mano Não pode Fácil Fácil Fécil E aí E aí E aí E aí Ok, esse é o sinal, boy Eu sei, eu sei Ele tá pra fora Eu sei, bro Ele também sabe Mas ele Ele é um culturista, bro Hum, hum Johnny Berry, entra aqui, boy E põe aqui Johnny Berry Ô Berito, faz um pedido, free Pra dar exemplo Entra aqui Fuck, bro You know E o Johnny Berry era bom de Era bom de freestyle, contaste coisa Fui, eu cheguei a concursar E o único que eu conheço é só o ZP É só o ZP Afinal, ninguém sabe Afinal, ninguém sabe fazer free ZP Você sabe fazer free, você também, André Você vai falar, boy Faz um freestyle agora, Antônio E bem Faz um freestyle agora Vai continuar, eu vou continuar Vamos fazer uma cena Cookey White Cookey, você vai falar É só o ZP Cookey, o ZP Ui, vamos fazer um freestyle agora Eu sou boa Eu não sei, eu não sei, eu não sei Não, eu admito, já eu não sei fazer, mano, freestyle Não sei Oh Ui, vamos acabar Cada um acaba Nem que for uma palavra Vamos dropar Aqui, aqui, aqui Pode ver Aqui tem mil pessoas Ou se fizer freestyle Seria tipo, desrespeito a vocês Que são umas tropas Niga Ui, vai começar Vamos passar, pois É pra começar? É pra começar É pra começar Epá Freestyle é uma coisa básica Eu não quero aqui, inimigos Eu sei fazer freestyle Contra os três vistas que estão aqui comigo Niga, disse que estão aqui comigo Hum Mas eu estou no topo sozinho, bro Não estou aqui contigo Hum Só quem não é, Mônica Depende desde dois Desde dois O quê? Continua, continua Oh Iê, disseste que não estás contigo Ou seja, que não estás com ele Mas eu dei conta que na live dele Tem alguém que canta bué E é claro, Scrooky Boy, sou de frente Ah, Ana Mas eu acho que tem gananço Porque estavas a pensar no Lil Mac E se é, rapaz, irmã E a desse mambo, eu sou bom Babies, meu curto Babies, meu curto É que bué, chama onde eu tô Sei que ele é bom É, rapaz Eu tô farto Eu tô farto Eu tô farto de ouvir Cala a boca, Lil Mac Acho que tu estás desaparecido E não te encontro Eu ainda não quero FAAACK 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 O infarto António, brô Tens que bater o 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 António, brô Ele já não tiver Depois, já não quer Ana é desaparecido, boi Ah, não, você merece um saldo, puto. Puxa, nisso. Começa. Bada, vamos bazar. Bada, escurri. Oh, yeah, como a tita pelo? Como é que vai? Eu me perdi, se vai bem? Questa, eu lejo um som de um cano em um homem que diz a mas... E aí, cara. Yeah. Niga, ele fala um nome e se emociona. Dreddy. Põe uma baga e aí, baby, se emociona. Dreddy. Vai mandar mensagem a dizer que tá apaixonada e eu curou. Dreddy. Só que eu tô focado no combo. Dreddy. Não pode, né? Yeah. Oi. Time to go, besta, mani. Valô, boy, pela vossa presença aqui. Johnny Berry was poppin'. Já estás na no cap 2, você nem sabe, mô, nega, foi. Antônio White, vou pensar no local, se vai estar na no cap 2, mô, nega, vamos pensar. Daquiri, we lead it. Straight up, essa semana. Minha EP, a minha primeira EP, com quatro sons. Mãe, ganada demais. Tamo junto, valô, boy. YF, building. Johnny Berry's fucking on the building. You already know what's poppin'. Depois da minha EP, o Lumec vai lançar uma EP. Eu não sei, mas depois você vai lançar uma EP. We lead it out, because it says our love. E só pra dizer, só pra dizer que a YF também vai estar na V.O.B. volume 2. Pau. Tem que estar mesmo preparados, porque o Mamba é benga. Vou ter que fazer um Levantura 2. Pau, pau, pau. Pau, pau. Não estragou. Pau. Não estragou. Fiquem ligados. Essa merda vai ser muito... É muita música boa que tá por vir, é muita música boa. Tamo junto. Gira.